O Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. Mais uma vez, o Flamengo faz um bom primeiro tempo, perdendo algumas grandes chances de gol e deixa o adversário crescer no segundo tempo. O que acontece com o Flamengo no segundo tempo das partidas? E dessa vez, jogando um excelente gramado. Eu acho que nós sempre propusemos o jogo, sempre tomamos a iniciativa do jogo, em qualquer partida, desde que a gente chegou aqui, não teve nenhuma partida que a gente não teve a proposição de jogo. Sempre criamos grandes oportunidades, nem sempre conseguimos converter em gols. Eu acho que o segundo tempo não foi tão abaixo assim, na verdade. Nós temos vários jogadores na seleção, esse é o sétimo jogo que a gente faz com um elenco bem reduzido, culto. Nós jogávamos com 4, 10 no meio, um foi embora, o outro teve uma lesão, os outros dois estão na seleção. Muda bastante o sistema de jogo. Mas eu vejo hoje um jogo no segundo tempo, o primeiro tempo bem superior e o segundo tempo, um segundo tempo equilibrado. Não vejo como foi, por exemplo, do Cuiabá, onde nós perdemos realmente, as alterações foram feitas para tentar deixar o meio de campo consistente, abrir Bruno Henrique, deixar dois noves na frente, para mesmo assim tentar com a ultrapassagem do Mateuzinho pelo lado, primeiro com o Michael, depois com a saída do Michael, com a ultrapassagem do Mateus, para a gente tentar chegar à vitória, como é o que a gente sempre se propõe, ou sempre se propôs, desde que chegou aqui no Flamengo, que é buscar a vitória até o final do jogo. Pergunta do Jonas Stelman, da rádio Alternativa Esportes. Hoje o Flamengo perdeu para o Fluminense com o gol de um menino que estreava no profissional e em algumas partidas atrás, você alegou que não fez alterações devido ter muitos meninos no banco. Não é o momento de olhar com carinho para a base como uma boa alternativa para oxigenar esse elenco que parece oscilar muito? Acho que sempre tem que olhar com carinho para a base. No último jogo nós acabamos só com seis jogadores da base no campo, hoje nós trouxemos só nove jogadores da base. Inclusive o Muniz aí é um dos jogadores da base que foi revelado pelo Flamengo e que está com uma grande proposta ou algumas grandes propostas, como o Mateuzinho, como o Hugo que vem jogando, como o Ian que estreou, como o Vettel que estreou no último jogo, como o Max que vem jogando. São jogadores que o Flamengo tem da base e além de tudo é um time que contrata jogadores caros também, que faz investimentos caros ou fez investimentos caros no passado. Tem esses jogadores também. É sempre uma mescla, você tem que tentar sempre usufruir o máximo que você pode dos jogadores das categorias de base. Letícia Marques do Coluna do Fla. Boa noite, Rogério. O Flamengo dominou as ações, mas Pedro, centroavante e homem de referência da equipe, não teve chances de marcar. Aqui você atribui a baixa quantidade de chances criadas para o principal artilheiro em campo hoje. É, nós só criamos 21 oportunidades de gol, hoje finalizamos 21 vezes só no gol. Realmente eu não... A média nossa de finalizações é sempre muito alta, quase o dobro de todos os adversários que a gente enfrenta, na maioria das vezes. Não sei te dizer como é que o Pedro não conseguiu finalizar alguma bola. Eu lembro de uma, apenas que ele finalizou, o goleiro defendeu. Teve na área, teve... Bola rodou a área várias vezes, né? Infelizmente, eu não vejo também, se for outro que finalizar, também não vejo problema nenhum. Bruno Henrique finalizou, por exemplo, no contra-ataque, Caracara, Michael finalizou, né? O importante é que se faça gol. Infelizmente, nós finalizamos bastante, mas não tivemos a precisão para concluir em gol essas finalizações. Seja com o Pedro, seja com qualquer outro atleta. Assim como o Gustavo, num cabeceio, como o Rodrigo Caio, numa virada de dentro, na marca do pênalti. Nós tivemos grandes oportunidades de gol, infelizmente, como na maioria dos jogos, pecamos muito em finalização. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. No último jogo, João Gomes foi substituído por cansaço. Sim. Hoje, a alteração aconteceu por desgaste ou opção técnica? Eu acho que já era minuto 65, mais ou menos, 66, quando o João saiu. O Maia entrou. É um jogador que a gente vem colocando com o passar do tempo, para que ele também ganhe ritmo e volte a única maneira. Tem jogo a cada três dias. O João já tinha baixado um pouco de intensidade também naquele momento. Depois, nós já colocamos o Max, empurramos o Maia para 10, para fazer a função por trás dos dois noves. E do Bruno Henrique, para tentar ser mais ofensivo possível e ganhar o jogo. É uma substituição completamente natural. Gustavo, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Sene, é possível explicar a queda tão brusca do Bruno Henrique, do Vitinho e do Michael? Olha, eu não acho que eles tiveram uma queda. Eu acho que eles, infelizmente, hoje, não tiveram tecnicamente tão bem no jogo. O Bruno tentou alguns dribles, não conseguiu. O Pedro não conseguiu fazer as finalizações costumeiras deles. Eu acho que é uma coisa, nesse caso, muito particular de um dia que não renderam tão bem tecnicamente. Tentaram, mas não conseguiram executar dribles, finalizações, como costumeiramente eles conseguem. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Sene, como explicar a derrota sofrida hoje, atuando num bom gramado e criando as maiores chances? O quanto ela compromete o Flamengo nesse início de trajetória no campeonato? Toda derrota, principalmente se tratando de Flamengo, a gente quer sempre estar vencendo. A gente nem faz conta se tem muitos jogadores fora, se tem muitos desfalques ou não. O Flamengo entra em campo sempre com o objetivo de vencer cada ponto que você deixa para trás, logicamente. Você vê que no ano passado nós ganhamos por um ponto o campeonato só. Então, cada ponto que você deixa para trás, sem dúvida nenhuma, assim como cada vitória que você conquista, ela é muito importante. Infelizmente, nós dominamos o jogo mais uma vez, como a gente vem fazendo quase todas as partidas, sempre tocando muito bem a bola, chutando muito a gol, criando oportunidades. A bola não entra. No último minuto você, ou nos acréscimos, não sei exatamente qual minuto, mas nos acréscimos você acaba sofrendo o gol que dá a vitória ao adversário. Guilherme, da Rádio Bangu. Rogério, boa noite. Mais uma vez, o Flamengo é superior ao adversário, porém perde o jogo. Gostaria de saber de você o que você pretende fazer para evitar essa quantidade de gols perdidos. Eu treino bastante finalização e eu quero continuar sendo superior a todos os adversários que eu enfrente, independente do time que eu tenha. Quero continuar sendo propositivo, quero continuar tentando ter mais oportunidades, mais controle de jogo do que o adversário. e eu espero que no momento correto as finalizações que a gente cria, as chances que a gente cria, que elas possam ser convertidas em gol. Última pergunta da coletiva, Lucas Ferreira, do Diário do Fla. Boa noite, Rogério. Por qual motivo tiraram o Michael? O atacante estava fazendo muito bem a recomposição defensiva pelo lado esquerdo, no qual saiu o gol. Foi por cansaço ou opção técnica? Nem por cansaço, nem por opção técnica. Foi mais por uma opção tática. Curiosamente, no jogo passado, eu deixei e perguntaram para mim por que eu tinha deixado, mas tudo bem. Quando o resultado negativo acontece, o certo de ontem é o errado de hoje. Eu tentei deixar o Bruno Henrique aberto, em detrimento ao Michel. Primeiro troquei os dois de lado para deixar com dois caras de velocidade, mais dois noves à frente. E depois, quando o Vico Fluminense fez as trocas, o Fluminense trocou posição por posição com todos os jogadores do mesmo sistema, todo jogo. Nós colocamos o Thiago Maia para poder pifar esses jogadores de frente e o Max para recompor um pouco o meio campo, não deixar desguanecido para não tomar contra-ataques, que é natural que você vá cansando um pouco até o final do jogo. Um time que propõe e quer construir jogo vá se cansando um pouco. E deixamos três homens de frente, Muniz, Pedro e Bruno Henrique. O objetivo? Ganhar o jogo, tentar vencer a partida. Infelizmente, num contra-ataque perdemos. Muito obrigado ao técnico Rogério Senna e fim da coletiva.